Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Ana Luís Alvarenga e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Então, meus amores, o vídeo de hoje vai ser um vídeo mais sério. Como vocês puderam ver aí no tema, vou falar hoje com vocês sobre decepções dentro da igreja. Primeiramente, devemos saber que a igreja, assim como as escolas, as faculdades, o trabalho, as famílias, são formadas por pessoas. As pessoas erram, as pessoas falham. E é neste momento que muitas pessoas, quando vão para a igreja, vão com uma expectativa de que vai ser perfeito, vai ser mil maravilhas, que vai ser tudo perfeito. Porque as pessoas que estão lá dentro já tiveram um encontro com Deus, então tudo vai ser perfeito. Então, gente, quanto maior a expectativa que a pessoa criar quando ela for para a igreja, maior será a decepção. Porque não é isso, gente, não é porque você vai ir para a igreja que a igreja vai ser um lugar perfeito, que não vai ter problemas, sabe? Porque a igreja é formada por seres humanos e nós, seres humanos, falhamos. Nós pecamos, nós erramos. Porque se fosse, se ninguém pecasse, se ninguém errasse, se fosse todo mundo santo, não estaria ninguém aqui, nem precisaria de ninguém ir para a igreja. Não precisaria de Jesus ter vindo aqui, nessa terra, deixar a sua glória, se tornar como nós, sentir o que a gente sente, passar pelo que a gente passa e morrer por nós para nos salvar, para nos libertar do nosso pecado, para nos libertar do pecado, para nos trazer salvação. Se todo mundo fosse perfeito e santo, não precisaria de nada disso e estaria todo mundo no céu. Mas não é bem isso que acontece, não é? Porque a igreja é formada por seres humanos e nós, seres humanos, somos falhos, nós erramos. E Jesus já disse em Mateus 9, em Mateus 9, 12, em Marcos 2, 17 e também em Lucas 5, a partir do versículo 27 até o 32, que é onde eu vou ler para vocês. Vou ler aqui para vocês. Passadas estas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Então, lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E é assim, gente, que a igreja, a igreja não é um museu para santos, a igreja, ela é um hospital para os doentes. A igreja é um hospital, o médico é Jesus, os doentes somos nós, e a doença é o pecado. Infelizmente, é assim. E é assim, gente, que é a igreja. A igreja não é um museu para santos, a igreja é um hospital para os doentes. O hospital é a igreja, Jesus é o médico, os doentes somos nós, e a doença é o pecado. Vamos ler aqui, novamente, o versículo 32. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. E o que os pecadores fazem, gente? Os pecadores erram. Infelizmente, é assim. Então, nós não podemos depositar a nossa fé em homens. Nós temos que depositar a nossa fé, firmar na rocha que é Jesus, depositar a nossa fé nele, porque ele nunca falha. E não falhará conosco, Deus é perfeito. Ele não falhará, o homem falha. Pode o pai, a mãe abandonar os seus filhos, mas Deus não abandona a gente. Deus nunca falha. E às vezes, gente, nós cobramos demais dos nossos pastores, dos nossos líderes, sendo que eles são como nós. Eles também passam por problemas, por dificuldades. Eles também têm dias ruins. E às vezes, o pastor, o líder ou o irmão da igreja passou por um dia ruim, não tá num dia legal. E aí, acaba falando algo que não te agrada, algo que a pessoa, às vezes, nem percebeu que falou de um tom diferente. E você fica chateado com aquela pessoa e já pensa. Ah, eu vou sair da igreja. Ah, eu vou trocar de igreja. Ah, eu não vou mais pra igreja. E, gente, não é assim. As pessoas te decepcionam o tempo todo. Na escola, seus colegas te decepcionam. No seu trabalho, você se decepciona o tempo todo. Às vezes, o seu chefe não te trata de uma maneira como você queria. Te trata com rigidez, com raspidez, eu não sei a palavra certa. Mas o seu colega de trabalho te trata mal. E você não sai do seu trabalho. Você sai do seu trabalho por isso. Na maioria das vezes, não. Porque você precisa daquilo. Você precisa do seu trabalho. E você sabe que vai ser difícil arrumar outro. Então, você aguenta aquilo. Você também precisa de Deus. Você tá ali no seu trabalho porque você precisa do seu colega, do seu chefe. Porque você precisa do dinheiro pra sustentar a sua casa, a sua família. Da mesma forma, você tá ali na igreja não é por causa dos irmãos, não é por causa do pastor. Se você entrou na igreja por causa disso, reveja os seus conceitos. Reveja os seus conceitos. É hora de você pensar no porquê você tá ali. Porque você tá na igreja não é por causa do irmão, não é por causa do pastor. Você tá ali na igreja por causa de Deus. Porque você quer mais de Deus. Você quer receber mais dele. Você quer dar a sua adoração, o seu louvor pra Deus. É por isso que você tá ali na igreja por causa de Deus. Porque você precisa dele e não das pessoas que estão ali. Então, reflita comigo. Você tá muito doente. Tá se sentindo muito mal. Daí você vai procurar um hospital pra procurar um médico. Quando você chega lá, você tá esperando o médico, pelo médico. E um dos pacientes que está ali, fala algo que você não gosta, algo que não te agrada. Você vai pra casa e morre lá, ou você vai ignorar o que a pessoa disse. Porque você tá ali pra ver o médico. Porque você precisa do médico. Aí você pode pensar. Eu iria pra outro hospital. Tá. Mas se você chegar no outro hospital e outro paciente, um dos atendentes, falar algo que você não gosta, te tratar da forma que você não gosta, você vai mudar de hospital de novo. Você vai ficar mudando de hospital em hospital porque o paciente tava lá e te falou algo que você não achou legal. E daí você vai acabar morrendo porque você nunca conseguiu ser atendido pelo médico. De tanto ficar mudando de hospital pra hospital, hospital pra hospital, procurar um hospital de que alguém te trataria perfeitamente. Do mesmo jeito é a igreja, gente. Toda e qualquer igreja vai ter seus problemas. Vai ter alguma coisa ali. Vai ter alguma coisinha. Você pode estar na sua igreja e pode ter tido algum problema. Alguém falou algo que você não gosta. E você muda pra outra igreja. A outra igreja vai ter problemas também. Porque são feitas por seres humanos. Quem está ali são os seres humanos. Mas você tá lá por causa dos seres humanos, por causa dos homens que falham. Ou por causa que você precisa de um Deus que não falha e que vai suprir todas as suas necessidades. E também, gente, nós devemos levar em conta que as pessoas são criadas de formas diferentes. Por isso a gente precisa de aprender a liberar perdão. As pessoas são criadas de formas diferentes. Talvez a pessoa foi criada em uma família toda destruída. Não tinha amor. Não tinha respeito. Não tinha fidelidade. Às vezes a pessoa foi criada por pais rígidos. E aí ela não te trata. Essas pessoas não te tratam com o carinho que você queria que elas te tratasse. Mas não é por mal. É porque elas não foram criadas assim. Elas não sabem como ser assim. Às vezes ela até tenta, mas não consegue. Por isso precisamos aprender a liberar perdão. Por isso pessoas são criadas de forma diferente. Às vezes a pessoa nunca teve o carinho que você teve, então ela não vai conseguir te tratar assim. Às vezes ela foi tratada com rigidez. Por isso que ela fala coisas que não queria falar. Ou de um jeito que é o jeito dela de falar. Sim, magoa. Porque você não foi tratada daquele jeito. Você foi tratada de uma forma diferente. Você foi criada de uma forma diferente. Mas aprenda a liberar perdão. A gente também tem que prestar atenção. Porque às vezes a pessoa não vigiou muito. A pessoa não vigiou muito. E acaba sendo usada por Satanás para poder trazer desavenças. E ela nem percebe que isso está acontecendo. Ela não vigiou. Acaba sendo usada por Satanás. Mas trazer picuinha, intriga entre os irmãos. Até mesmo para poder te tirar da igreja. Te tirar da presença de Deus. Mas a pessoa nem viu que ela fez isso. Porque não foi ela. Ela foi usada por Satanás. Isso aconteceu com Pedro. Lembra quando Jesus repreendeu Pedro? Então isso aconteceu com Pedro. Isso também pode acontecer com outras pessoas. Pedro estava ali andando com Jesus o tempo inteiro. E aconteceu com ele. Então nós devemos levar tudo isso em consideração. Devemos nos firmar na rocha que é Jesus. A Bíblia diz que é Jesus. A nossa rocha é Jesus. Não é o homem. Não é o pastor. Não é o líder. Não é o irmão. Não. A Bíblia diz que a nossa rocha é Jesus. Devemos nos firmar na rocha que é Jesus. Depositar toda a nossa fé. Toda a nossa esperança. Toda a nossa confiança em Deus. Porque é ele que nunca falha. E nunca falhará conosco. É ele que cuida de nós. É ele que sempre está do nosso lado. Então da mesma forma que você está ali para procurar mudar a sua vida. Para procurar transformar a sua vida. Procurar algo melhor. As pessoas estão ali pelo mesmo motivo. Então devemos ser um em Cristo. Nós devemos ajudar uns aos outros. A atingir o alvo que é Cristo. Se algum irmão falou alguma coisa que te magoou. Libere perdão. Aprenda a perdoar. Jesus nos ensina a amar o nosso próximo. Como a nós mesmos. Ele diz que quem ama o irmão. Quem não ama o irmão. A quem vê. Como vai amar a Deus. A quem não vê. Nós somos um corpo. E o corpo. Sem um dos membros. Não funciona perfeitamente. Então me diz aí. Você está indo por causa do médico. Que é Jesus. Porque você precisa dele. Ou por causa dos outros pacientes. Então é isso meus amores. Eu espero muito que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Se esse vídeo falou ao seu coração. Não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe o vídeo. Para que essa palavra chegue a mais vidas. E que Deus possa falar com mais pessoas. Compartilhe esse vídeo. Com aquela pessoa que você sabe que precisa de ouvir essas palavras. E não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. E ativar o sininho da notificação. Para não perder nenhum vídeo novo. E fiquem todos com Deus. E até a próxima. E ativar o sininho da notificação. 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 Obrigado.